E sabem, um outro tipo de avanço que aconteceu é como nós lidamos com os computadores. Todo mundo aqui tem um laptop e você muito facilmente pode se relacionar a essa descrição. Os computadores são o que a gente chama de hardware, né? É aquela coisa material ali. Botão que a gente aperta. Hardware. Mas, como é que a gente utiliza o computador? O uso que a gente faz, a maior parte de nós, seria um processamento de palavras, escrever uma história no computador. É onde a gente está colocando as nossas ideias. E a gente deixa o computador fazer o trabalho para as ideias, né? As nossas ideias. Então, o que a gente está fazendo, a gente também sabe que nós, com a nossa mente, criamos software. A gente tem os nossos pensamentos com símbolos computacionais. E aí, tudo o que a gente tem que fazer é simplesmente apertar algo físico. Mas a representação já foi feita. Então, algo pode ser não material, mas se puder ser representado no material, há um intermediário, no caso do computador, é um ser humano, o programador. E aí, o problema com o dualismo, a gente já conhece o intermediário, esse agente, então é a nossa consequência. Nós. Então, o que aconteceu com a física quântica? É algo que pensa, tá, qual é a solução? Os próprios cientistas levaram a solução. Então, na física quântica, nós temos a ideia de algo muito concreto, né? Porque parece que os objetos quânticos são ondas e, na primeira vista, parece que também são partículas. Então, inicialmente, as pessoas pensavam, tá, muitas pessoas ainda acham isso, né? Que os realistas não são pessoas que você possa converter, assim, para idealismo ou para algo espiritualista de cara. Então, tem essas pessoas que ainda acham que esse não é um problema. A onda é a partícula, a partícula é a onda. E como? Como se fosse uma onda de água, né? Você tem esse movimento das moléculas de água. Moléculas de água vão para cima, vão para cima e para baixo, para o lado e para o outro, né? E parece que esse distúrbio vai se avançando. E é isso que a gente vê como uma onda. Então, as partículas vibram. Essa propagação que a gente tem com a vibração é isso que é uma onda, no caso da onda de água. Mas, olha, não é assim que os objetos funcionam na física quântica, né? Como onda partícula desse jato, né? Então, a física quântica realmente te diz, de uma maneira inequívoca, que os objetos são ondas. Ponto. São ondas. E aqui está a encruzilhada. Quando a gente mede essas ondas, elas se tornam partículas. Ninguém nunca viu uma onda quântica no espaço e tempo. Isso é o crucial. Então, onde é que elas residem? Então, eu e outros sugeriram que deve ter um domínio fora do espaço e tempo onde elas residam, que a gente chama onda de possibilidades, porque não tem um objeto real que a gente possa utilizar como experimento. A gente chama tudo isso de possibilidade. E isso se encaixa muito bem, porque a física quântica calcula a probabilidade dessas possibilidades. Então, onda de possibilidade, o que a gente mede? A gente mede as possibilidades, os resultados de possibilidade. Então, a onda acaba aparecendo num ponto e é aí que está a partícula. As partículas não estão disseminadas aí, ou elas não têm que vibrar, e isso vai aparecer com uma onda que se propaga. Não, não é assim. É simples. As ondas estão em uma dimensão, um domínio da realidade, a gente chama de domínio da potencialidade. E aí, quando nós medimos, essas ondas se tornam partículas da manifestação, partículas manifestadas. Mas a pergunta é, será que tem esse domínio? Para centenas de pessoas que acreditaram somente em um domínio da realidade, centenas de milhares de pessoas, né? Isso passa o tempo. Então, é difícil, né? Mudar de ideia. Então, será que existe esse outro domínio? Bem, a descoberta crucial, teórica, foi feita em 1985, que foi uma experiência experimental que realmente acaba carregando muito preconceito. E o experimento foi feito em 1982, né? Depois, o prêmio Nobel foi dado aos cientistas em 2022, no ano passado. Então, finalmente, é oficial, né? Então, qual foi a descoberta que eles fizeram lá atrás? A descoberta foi da não-localidade. A capacidade de dois objetos, uma vez que interajam ao estarem próximos, que se comuniquem instantaneamente, sem qualquer sinal, sem qualquer troca de sinal entre eles. Tá, isso é impossível, né? No domínio do espaço-tempo. Um Einstein disse isso, né? No espaço-tempo, dois objetos devem interagir através da troca de um sinal. Então, o que se segue é que essa comunicação sem sinal, sem sinal, essa comunicação não-local, deve estar acontecendo utilizando um domínio fora do espaço-tempo. E aí vai, né? E é isso que os antigos falavam vários anos atrás, né? Eles propuseram a palavra transcendência, mas ninguém entendia isso, né? Não dava para utilizar palavras como não-localidade, porque os experimentos não podiam ser feitos, né? Para provar, né? Para uma demonstração dessa comunicação sem qualquer tipo de sinal. Então, realmente estamos redescobrindo com a física quântica algo que começou toda a sabedoria das tradições espiritualistas e as religiões também fazem parte disso. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do apoio-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.